Quack, o que é que tá rolando? Não tá pesado por quê, velho? Oxe, é muita demanda pra pouco braço, a gente tinha que ser meio que metade centopé, metade aranha. Qual é a sua expectativa pra esses próximos dias aqui, até domingo? Massa, massa, massa. Acho que a galera tá efervescente de pensamento, borbulhando de cultura, acho que a gente tá arrebentando e vamos pra frente. Você que conhece as Quebradas, o percurso, qual é de mesmo? Qual é a melhor coisa do percurso? O que a gente precisa ver? Cara, o percurso é coisa mais genial, né? Tem Cidade de Deus, Rocinha, Cais do Valongo, eu acho que qualquer um desses que a gente for, a gente tá bem chegado. Me diga uma coisa, emergência? Urgente. Uau.